Netinho, Netinho Brito Deixa esse medo que provoca Essa distância entre você e eu Quando a solidão tocar seu corpo Diga que não me esqueceu Louco de desejo, de saudade Volte para os braços meus Quero ter você mais um pouquinho Preciso do seu carinho O meu corpo pede o seu Para me amar Daquele jeito que você me ama Deixar seu perfume grudado na cama Meu corpo suado com o seu calor Para fazer amor Bem do jeitinho de amor safado Devagarinho o seu beijo molhado Que eu quero tanto sentir o sabor Para me amar Daquele jeito que você me ama Deixar seu perfume grudado na cama Meu corpo suado com o seu calor Para fazer amor Bem do jeitinho de amor safado Devagarinho o seu beijo molhado Que eu quero tanto sentir o sabor Deixar seu perfume grudado na cama Para me amar Daquele jeito que você me ama Deixar seu perfume grudado na cama Meu corpo suado com o seu calor Para fazer amor Bem do jeitinho de amor safado Devagarinho o seu beijo molhado Que eu quero tanto sentir o sabor Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder nenhuma novidade E ative o sininho Agora a próxima vez Eu ative o sininho Um pouquinho, já foi a physicallykk E ative o sininho